Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento e hoje nós estamos na rua porque viemos conhecer de perto esse Constellation 25 460 o caminhão da Volkswagen que traz a caixa Traxon de 12 velocidades na transmissão e o motor novo de 13 litros Man D26. Vocês já conheceram esse caminhão no vídeo anterior, mas hoje a gente vai olhar ele de perto, não vai perder nenhum detalhe. Ah, e não esquece de começar o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trampo e também de se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações clicando no sininho, viu? Valeu demais e curte aí. Para começar, o novo caminhão, o mais potente da família Constellation, tem motor Man D26 de 12,4 litros e 6 cilindros com injeção eletrônica Common Rail, que desenvolve até 460 cavalos de potência e 2.300 Nm de torque máximo. Este é o primeiro modelo da família Constellation que traz a motorização Man D26, que foi lançada primeiro nos cavalinhos da família Meteor, com versões de 460 e 520 cavalos. Outra característica herdada dos Meteor por este caminhão é a caixa de transmissão automatizada Traxon de 12 velocidades, modelo ZF12TX 2624TD. Esse tipo de transmissão, uma nova geração mais moderna e com mais controle eletrônico, permite uma direção suave e segura, com trocas muito sutis e retomadas precisas para que a operação seja sempre eficiente e ocorra com segurança. Nós fizemos um trajeto de teste junto com o motorista Luiz, da frota da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e rodamos cerca de 220 km com o caminhão, em um caminho de descida da Serra do Mar, entre o ABC Paulista e a cidade litorânea de Itanhaém. Na cerca de 4 horas de viagem, o caminhão demonstrou sua potência e agilidade da nova caixa, fazendo um percurso confortável para o motorista e com uma média de consumo superior a 2,8 km por litro de diesel consumido. Esse modelo tem configuração de eixos com tração 6x2 e suspensão de cabine pneumática. O peso bruto total combinado é de 56 toneladas e a capacidade máxima de tração do caminhão é de 70 toneladas. Para completar, o Constellation 25460 tem suspensão metálica entre eixo de 3.600 mm e dois tanques de alumínio para diesel com capacidade de 470 litros cada um, totalizando 940 litros, uma boa autonomia. O tanque de Arla tem 100 litros de capacidade. É um caminhão com a cabine consagrada do Constellation, campeã de vendas há 15 anos, mas que traz simplicidade aliada à performance e tecnologia. Um caminhão com trem de força de última geração, com características de veículo de entrada, para uma boa relação custo-benefício. Recomendamos muito! Viu só, né? E ele já está disponível na rede de concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus. E aí, curtiu esse vídeo? Eu espero que sim! Não vai esquecer de largar o joinha antes de ir embora e de se inscrever aqui no nosso canal, porque tem vídeos sobre transporte, logística e a vida em movimento todos os dias para você, viu? Muito obrigado, eu sou o Léo Doca e até a próxima!